Depressão, um assunto que sempre é motivo de muito debate e atinge um grande número de pessoas em todo o mundo. Cada história que você não vai grudar. Quais são os sintomas? Os motivos? Quais são os famosos que enfrentaram a doença? Luciana Gimenez conta tudo pra você. Porque realmente a saúde é o que importa. Superpop nesta segunda, 11 da noite. Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Obrigado.